Assista ao trailer. Hotel Transilvânia Transform Monstrão. Novo trailer oficial. Um brinde ao Hotel Transilvânia. O Johnny ralou pra caramba pra ficar super especial. Ih, vai dar ruim. Tudo bem, Blabia? Tá bom. Obrigado, meu genro. Eu só faço besteira. Johnny, do que você tá falando? O seu pai nunca me viu como um membro da família. Só porque eu não sou um monstro. Quer se tornar um monstro, não é? Van Helsing? Em breve. O raio monstificador transforma humanos em monstros e monstros em humanos. Mas essa parada é segura? Boa pergunta. É estranho. Acho que não rolou. Meu céu. Fala, Drac. E aí? Johnny? O pesadelo acabou. Eu sou humano de novo. Vai sofrer uma Transform Monstrão. Hã? 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 Que que é isso? Hã? Hã? Meu pelo! Caraca! E aí, moçada? Frank? Tô pequeno careca! Hã? Peladão! Hã? Vocês viram meu pai? Hã? 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 Você virou humano e eu virei monstro. Hã? Temos que dar um jeito já. Não há tempo a perder. Hã? Hã? Hotel Transilvânia. Transforma os drones. Hã? 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 um! Hã? Você agora é humano. Está super de boa. Glorioso. Maravilhoso. Um! Uh! Tá queimando meus olhos! Tula! A turma toda vai ficar fora de si. Em breve, somente nos cinemas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto